A capital potiguar, Natal, sediou hoje o primeiro workshop sobre afogamento. E isso aconteceu, e acontece, claro, na praia de Ponta Negra. O objetivo foi apresentar técnicas de salvamento aos participantes. Coloca aí na tela do Balanço Geral. Antônio é instrutor de surf há mais de 10 anos. Apesar da experiência, ele fez questão de renovar as técnicas de salvamento em situações de afogamento dentro do mar. A aula foi a céu aberto na praia de Ponta Negra. É essencial conhecer os métodos eficazes e corretos para fazer o salvamento caso ocorra alguma ocorrência. O primeiro workshop sobre afogamento traz novos protocolos mundiais de salvamento. E contou com o professor referência no assunto, o médico Davi Spilman. A gente ensina prevenção, resgate e primeiros socorros. Os surfistas são fundamentais para garantir uma primeira assistência para quem está se afogando. O surfista é a pessoa mais presente no dia a dia da praia. Ele às vezes chega antes do guarda-vidas e vai embora depois do guarda-vidas. Em média no Brasil, 15 pessoas morrem afogadas por dia. Técnicas de prevenção são fundamentais para se diminuir o número de óbitos. 15% dessas 15 pessoas que morrem afogadas morrem na praia. Morrem em locais fora da guarda dos guarda-vidas. E esses locais são muito frequentados pelos surfistas. Agora então com o SUP aumentou o nosso potencial. E essas pessoas precisam ser treinadas, educadas para fazer essa ajuda de prevenção, resgate e primeiros socorros sem se tornar uma segunda vítima. É muito importante dar segurança para eles poderem ajudar, mas com segurança. Os salva-vidas do Corpo de Bombeiros também participaram da aula de salvamento. O Corpo de Bombeiros tem um efetivo que é muito reduzido para a quantidade de praias que existe. São mais de 400 quilômetros, então a gente tem que buscar essas parcerias para que a gente possa ser mais efetivo na prestação de serviço. E afogamento, se não for tido uma intervenção rápida, pode se tornar um óbito. O projeto Surf Salva já passou por várias cidades brasileiras e alguns países do mundo. Surf Salva é feito hoje em dia em 16 ou 17 estados brasileiros, em pelo menos oito ou nove países, alguns da América do Sul, alguns da Europa. Projetos como esse merecem uma salva de palmas. Atenção, Heberton, meu garoto! Palmas para essas pessoas que dedicam aí o tempo da sua vida para ajudar a salvar vidas. Isso é bom demais, né? Cada dia que eu vejo informações, projetos, ações como esse daí, eu me sinto mais confiante em que o Brasil sim tem jeito e que tudo pode melhorar. Por isso que a gente passa sempre energia positiva para todos.